Sr. Aia, seja bem-vinda. Grande mesmo, é? Eu conheço aquela senhora. Quem não conhece a Albertina. Sempre infusiva, mas muito sincera nas suas reações. Aquilo que acabávamos de ver, digamos que é uma pálida imagem daquilo que pode ser um dia em cheio de trabalho. Exatamente, aquilo não é... Eu acho que não é nem metade, às vezes, do que eu faço no meu dia-a-dia ou no meu trabalho. Consegui mostrar um bocadinho, mas às vezes é muito pior. É uma correria gigante, o que é ótimo. Há uns anos imaginavas-te aqui com todo este tipo de trabalho? Quando cantavas, por exemplo, na igreja? Já te imaginavas com este futuro? Não, porque eu quando cantava na igreja não achava que podia cantar para muitas pessoas. Na altura cantava porque gostava. Mas cantavas integrada num coro? Não, sozinha. Só que nunca pensei que poderia cantar mesmo para muitas pessoas. E é engraçado que eu acho que a vida... Porque não havia muitas pessoas na igreja? Havia, mas estou na igreja, são sempre muito boazinhas. Olha, olha, nem todas. Ali dentro são. Ali sim. Ou tentam ser. E então eu acho que foi um bocadinho... Eu acho que a própria vida e as oportunidades é que escreveram um bocadinho a minha história até aqui. Não tivesse-te do talento a ver se havia a história escrita desta forma, desta forma tão brilhante, não é? Olha, como é que a família foi encarando este teu talento? Portanto, julgo saber que tens o pai a cabo-verdeano. Sim, sim. A minha mãe e o meu pai são vizinhos em Cabo Verde. São os dois cabo-verdeanos. E é engraçado porque eu sempre tive muita vergonha de cantar à frente deles. Portanto, eles só começaram a perceber quando eu comecei a convidá-los para as estreias das coisas. A minha mãe sabia quando me apanhava a cantar. Até mais na igreja, por exemplo. Não, a minha mãe sabia, exatamente. A minha mãe era a única que sabia mesmo. Mas eu lembro-me perfeitamente da minha irmã ir ver um espetáculo meu, o primeiro espetáculo que ela viu, que foi o Godspell. E nós estivemos cá. Exatamente. No Você na TV. E ela foi e no fim ela assim. Soraya, eu não sabia que tu cantavas assim. Eu acho que isto também aconteceu um bocadinho com o resto da minha família, que eu tinha muita vergonha de cantar à frente deles. Mas a partir do momento em que perceberam que realmente há aí um talento nessa voz e não só, porque tu cantas e tu representas, tu és muito completa. Incentivaram-te a continuar? Sim, sempre. A minha mãe foi a primeira a dizer para ir para a escola de teatro. Claro. Foi a primeira. E lá foste tu para Cascais. E ela ia-me buscar, a seguir aos ensaios da PAP, ela ia até a Algésia pescar-me todos os dias, porque já não havia transportes à meia-noite e tal. Portanto, a minha mãe sempre, sempre, sempre me apoiou. E o pai? O meu pai esteve um bocadinho mais ausente, porque ele esteve a morar em... Cabo Verde? Muito popularizada realmente pela Maria Calas, mas que todas as grandes cantoras de ópera já interpretaram, não é? Verdade. Curiosamente, até a Inês Santos havia ganho uma edição da tua cara com esta área do Puccini. Mas olha, portanto, tu percebes qual é o teu caminho e porquê que escolheste a escola profissional de teatro de Cascais, aliás ligada a um nome importantíssimo do teatro em Portugal, que é o Carlos Aviles? Porque eu fui fazer aqueles testes psicotécnicos da escola e foi a professora que me falou da escola. Portanto, eu acho mesmo que o meu percurso me tem escolhido a mim. Os testes indicavam artes? Sim, indicavam completamente. Eu lembro-me... Estás no lugar certo. Eu espero que sim. Até agora parece que sim. Mas eu lembro-me perfeitamente de dizerem, ok, vamos ter que desenhar uma árvore. E eu, a Soraya, não conseguiu desenhar a árvore porque estava a desenhar as folhas e os contrastes, enquanto toda a gente desenhava a árvore normal. E ela disse, ok, tu tens mesmo que ir para qualquer coisa de comunicação ou artes, teatro, e indicou-me a escola e a minha mãe a primeira coisa que me disse foi, Soraya vai.